Bem-vindos ao terceiro dia do workshop de marketing de conteúdo. Se ainda não me conhece, sou a Ana, tô sempre por aqui nas lives da Voito e sou também coordenadora de marketing aqui da empresa e vim falar sobre esse tema com vocês. Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre como atrair clientes e gerar mais negócios com marketing de conteúdo, que é o que todo mundo quer saber. Beleza, Ana, você falou nos dois primeiros dias que é importante fazer conteúdo, que isso vai te fazer diferença pro meu negócio, mas como isso vai, no fim das contas, monetizar e virar lucro pra minha empresa? Então, só pra contextualizar, é possível aumentar vendas com marketing de conteúdo? Sim, e aí a gente trouxe dados de pesquisas aqui muito legais. Ó, o marketing de conteúdo custa 62% menos que o tradicional e gera cerca de 3 vezes mais leads. Além disso, 81% das empresas B2B, ou seja, business to business, empresa pra empresa, usam o blog como uma tática de marketing de conteúdo. E 47% dos compradores vêm de 3 a 5 partes do conteúdo antes de se envolver com um vendedor. Então, esses dados são só pra a gente mostrar aqui o quanto o marketing de conteúdo tá fazendo diferença nos negócios das empresas. Vamos lá. Hoje a gente preparou alguns temas aqui pra gente responder as principais dúvidas das pessoas. Como fazer textos que vendem? Como transformar visitantes em leads? E como transformar leads em oportunidades de venda? E será que e-mail marketing funciona? E como vender pra empresas B2B e B2C? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Lembrando que esse é um conteúdo exclusivo pra alunos da Voito Premium, que é uma plataforma com planos de assinatura da Voito, onde agora a gente consegue ter acesso a todos os cursos por aqui, além de todos os materiais complementares. E estamos online, então, além da plataforma, a gente tá online também aí no Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais. Então, vamos lá? Vamos começar. A primeira dúvida é da Gabriela. Ela perguntou assim, Afinal de contas, como textos podem me trazer clientes? Eu separei aqui cinco passos. O primeiro deles, Gabriela, você tem que criar conteúdos relevantes pro seu público. É aquilo que eu falei ontem, sobre produzir um conteúdo estratégico, levando em consideração SEO, persona, jornada de compra. O segundo passo, você tem que converter os visitantes do seu site, do seu blog, pra que eles sejam leads. O terceiro passo é você fazer a nutrição desses leads, ou seja, se relacionar com essas pessoas que deram contato delas pra sua empresa. Depois, você tem que fazer esse lead e levantar a mão. O que quer dizer levantar a mão? Falar, poxa, tô interessado no seu produto, quero um contato com o vendedor, tenho muito interesse na sua solução. E quinto passo, fazer uso das técnicas de inside sales, que é a parte aí do conhecimento que a gente tem de lidar a parte comercial com os leads gerados pelo inbound marketing. A gente vai falar melhor disso, e aí eu vou passar pra outras perguntas. Como que eu faço pra transformar os visitantes do meu blog em potenciais clientes? É a pergunta do Renato. Bom, Renato, tem várias formas. Uma delas é você colocar CTAs. CTA é uma sigla pra call to action, ou seja, botões de ação. Então, é interessante você sempre colocar botões de ação no seu conteúdo, no seu blog, pra que a pessoa possa clicar e se envolver com outros conteúdos onde ela possa deixar o e-mail dela. E aí a gente entra numa parte, geralmente esses CTAs, eles estão juntos de um formulário, que são aquelas perguntinhas que a empresa faz, por exemplo, ao disponibilizar um e-book. E aí, nessas perguntinhas, é uma ótima estratégia pra você captar as informações que você precisa pra passar pro seu time comercial. Tanto pra entender as dores e necessidades daquela persona que tá baixando aquele material, quanto também pra fazer algumas perguntas estratégicas pra ajudar o pessoal lá do comercial na hora da venda. Outra coisa também que ajuda muito a transformar visitantes em leads, em um texto, em um blog, são os pull-ups. Sabe aquela janelinha que aparece quando você tá lendo? É legal que muitos pull-ups, não sei se vocês já repararam, mas quando você vai com o cursor do mouse pra clicar naquela setinha de fechar, aparece um pull-up. Então, é outra forma bem legal. Tipo assim, não sai da minha página não, olha aqui, tenta esse conteúdo. Outra forma são chatbots. O que é chatbot? Sabe os chats que ficam ali no cantinho, no site, geralmente, lá no canto inferior? Hoje em dia, a gente tem robôs, bots, que eles fazem uma comunicação com a pessoa que tá ali vendo os seus conteúdos e respondem as principais dúvidas dos seus clientes e aí, quando necessário, passa esse contato pro time comercial. Economiza tempo, economiza dinheiro da empresa com o funcionário que tá ali atendendo. E não exclui a importância de um vendedor, porque dependendo da pergunta, é com o vendedor mesmo que você resolve, mas já facilita muito a vida. E conteúdos interativos, que eu preparei alguns videozinhos aqui pra mostrar pra vocês. Ó, esse é o blog, não sei se vocês conhecem, acho que muita gente deve conhecer. Lembra do Murilo Gunn, aquele humorista famoso? Então, o Murilo largou um pouquinho o humor de lado por um tempo e ele tem se dedicado a cursos de criatividade. Ele quer ensinar as pessoas a como serem mais criativas. E aí, ele tem três cursos hoje em dia. E a plataforma dele de ensino pra ensinar esses cursos de criatividade chama Keep Learning. E aí, lá no Keep Learning, ele tem um blog onde ele só fala de assuntos sobre criatividade. E aí, eu vou mostrar pra vocês um conteúdo super interativo. Pra mim, é assim, é um dos conteúdos que eu fiquei mais impressionada pra mostrar pra vocês como que ele transforma visitantes em leads. Então, vamos lá. Esse é o blog do Murilo Gão. E aí, tá vendo que tem vários artigos aqui sobre criatividade. Eu peguei exemplo de um artigo aqui, ó. Esse da Nath Almeida. Sobre quais são as coisas mais criativas do mundo. Então, eu fui. Esse aqui é o artigo. E enquanto eu tô ali dando uma passada de olho no artigo, eu sou surpreendida com essa tela. Você sabe as habilidades que você precisa desenvolver pro futuro? Insere esse cupom aqui, habilidades, lá na minha plataforma, pra você assistir esse conteúdo. Aí, olha aqui. Você vai, digitei habilidades. E aí, eu vou ver. Beleza. Deixa eu ver esse conteúdo. Olha o formulário aqui, olha. Eu inseri, então, o meu nome. Ele me pediu o meu e-mail. E a minha senha. Ó, ele já tá me capturando aqui. No meio do artigo, teve aquela experiência super legal. Tudo mudou de cor. E aí, ele vai e tá captando o lead bem nessa hora. E você já tá fazendo um cadastro lá na plataforma de ensino dele, onde você consegue assistir os cursos, se você adquiri-los. Aí, ele me pediu aqui uma senha, uma confirmação de senha. Me cadastrei. Daí, daqui a pouco, caiu lá na plataforma dele. Aqui, vocês vão ver que eu tava um pouco perdida. Porque aí, eu coloquei assim. Gente, aqui será que é aqui o vídeo? Aí, eu vi que tem vários comentários legais das pessoas sobre o material que ele disponibilizou. E depois, eu vi aqui e fui entendendo um pouquinho mais a plataforma, como que era. E aí, depois vocês vão ver que eu cliquei aqui, olha. Sala de aula. E aí, eu acabei... Vai demorar um pouquinho aqui, porque eu gravei do celular. Mas depois, eu acabei encontrando esse conteúdo. Ah! Nossa tela interativa aqui, participando com a gente. E aí, depois, eu fui lá em cursos. Achei habilidades do futuro. E aí, aqui tem o episódio 1, 2 e 3. Olha que conteúdo legal que a gente... Que a gente teve acesso. Olha que conteúdo dinâmico. Olha que ótima forma de você transformar um lead em uma oportunidade. Aí, eu peguei um outro exemplo deles também. Sobre... E aqui, ele vai falar sobre mindset. Um artigo de mindset. Porque se você está falando de criatividade, mindset é um jeito de pensar diferente. A mesma coisa. Passando o mouse, eu vi aqui um e-book. 9 dicas práticas e divertidas pra você ser mais criativo. Então, eu também fiz inserir o e-mail. E vocês vão ficar de cara com o e-book, com o material rico que eles prepararam. É realmente uma experiência muito legal. Pra mim, é um dos e-books mais lindos que eu já vi. 9 dicas de como ser mais criativo. Então, aqui no e-book dele tem todos os assuntos. Lembra que eu falei ontem do conteúdo Top Down e Burn Up? Olha só, um e-book dá pra se transformar num monte de artigo. Cada capítulo desse dava pra ser um artigo. E olha que lindo. Cada capítulo. Olha a sua identidade visual. O tanto que ele é interativo. E aí, ele vai falando de vários assuntos. Então, assim, é um ótimo exemplo de conteúdo riquíssimo que você vai aprofundando e vai criando uma experiência e falando, gente, olha só esse conteúdo. Os caras são muito criativos. Imagina o curso deles. Olha quanta criatividade. E aí, agora, eu vou mostrar um exemplo do chatbot, que foi uma das dicas que eu dei aí. Essa aqui é o site da RD, resultados digitais, uma empresa de automação de marketing. E aí, lá no site deles, você é convidado a acessar o blog. Então, beleza. Eu acessei o blog. E aí, lá no blog, tem todos os artigos, os últimos artigos deles. E aí, quando você está navegando, aqui tem uma newsletter, outra forma de transformar visitante em lead, que é um tipo de e-mail recorrente. Mas aqui também, eu vi um robozinho, um chatbot. E aí, ele vai me fazendo perguntas e aí, eu vou clicando nas respostas já prontas. E ele vai entendendo qual que é o meu interesse ali no blog. E aí, eu vou respondendo, apertando, sim, não, se eu quero ou não quero. E ele viu que eu tinha interesse e perguntou o site da minha empresa. Eu estava fazendo um teste, eu digitei qualquer coisa, empresa X. Olha só o tanto que o chatbot é inteligente. O da RD, né? Aí, ele perguntou qual o seu e-mail corporativo. Eu falei, ah, vou pôr qualquer coisa aqui, X, 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 X. Olha a resposta dele, que sensacional. Hum, acho que não entendi. Você pode me passar o seu e-mail corporativo? Ele identificou que não era um e-mail. Olha que sensacional. Ou seja, quando ele mandar isso aqui para o time comercial, já garante que é o e-mail correto da pessoa, a informação certa. Então, chatbots são ótimas maneiras e super criativas e super legais de você também transformar um visitante numa oportunidade. Além de ser super interativo. E aqui, conforme você vai respondendo, dependendo da situação, ele fala, olha, não posso te ajudar, vou te passar para um atendente para ele tirar melhor as suas dúvidas. E se o atendente não está, alguns chatbots falam, olha, amanhã, fulano vai entrar em contato com você. Então, assim, é muito legal. E aí, agora, aí talvez você pense, nossa, Ana, que exemplos incríveis de marketing de conteúdo. Mas, poxa, eu não tenho essa plataforma, eu não estou no momento ainda de contratar um chatbot. Como que eu faço um marketing de conteúdo legal se eu ainda não tenho essas ferramentas ou esse conhecimento? Gente, vai no simples, menos é mais. O nosso exemplo da V8 super funciona e é super simples. Vamos pôr, aqui nesse artigo. Eu vou voltar um pouquinho porque está um pouco rápido aqui a apresentação. Mas aqui a gente pegou um artigo. Você sabe como fazer tabela dinâmica no Excel? E aqui logo embaixo tem um botão, baixar e-book. Um e-book sobre tabela dinâmica. E aí, ao baixar o e-book, ao clicar lá, você cai numa landing page, numa página com um formulário onde você também tem que colocar o seu e-mail. E aí ele fala, beleza, a gente vai te mandar isso por e-mail. Por que a gente usa essa tática? Para garantir que você vai enviar o e-mail certo. Porque a pessoa, se ela vai receber por e-mail, pô, ela vai ter que colocar o e-mail certo dela. E aí, vou voltar aqui porque esse vídeo está bem acelerado. E aí, além disso, outra coisa interessante lá no nosso blog é que está vendo essa faixinha aqui? Peraí, deixa eu tentar dar um pause. Está vendo essa faixinha aqui? Aprenda Excel de verdade criando planilhas incríveis do zero. Garanta a sua vaga. Se você clica nessa faixinha, você cai na nossa página onde você é convidado a fazer a sua inscrição no curso gratuito de Excel. Então, assim, se você tem interesse de tabela dinâmica, você com certeza está aprendendo Excel. Então, seria interessante você se inscrever. É uma outra forma. se o cara se inscreve aqui no curso de Excel, é outra forma dele virar um lead da Voito. E aí, ele acaba caindo na nossa plataforma para fazer a inscrição. Aí, beleza. Aí, chega por e-mail o e-book e aí, quando eu clico, eu abro, eu vou ter acesso a esse e-book com o material. O nosso e-book é muito mais simples do que o da Keep Learning, mas super funciona, é super eficaz e muitas pessoas adoram e são super úteis para elas. Então, assim, o que eu quero passar com isso é que, assim, vou dar alguns exemplos. Eu adoro essa frase, inclusive, a capa do meu LinkedIn. Faça o que você pode com o que você tem onde você está. Não fica esperando o momento perfeito para fazer o seu blog, para criar o conteúdo, porque esse momento perfeito, pode nunca chegar. Então, tipo assim, faz agora o que você tem ali nas mãos, pega um blog gratuito, sabe? Começa a produzir o seu conteúdo. Vou te mostrar aqui exemplos. Gente, por incrível que pareça, essa era a Amazon em 1995. Olha isso, gente, olha só que diferença. Olha que, né? Tipo, olha esse produto, a diferença do que é hoje. Olha o Google em 1997. Olha o Facebook quando ele surgiu em 2004. E mais surpreendente de todos, olha como que era Netflix em 1999. Então, assim, são hoje, todas essas plataformas são gigantes, rendem milhões e eles começaram com algo tosco, simples, sabe? Mas eles começaram e aí com o tempo eles foram aprendendo, melhorando, escutando os clientes, as pessoas que usavam aquelas ferramentas para se tornar no que são hoje e estarem até hoje no mercado com perspectivas cada vez melhores. E aí, isso vale tanto para produto quanto para conteúdo. Então, assim, feito é melhor que perfeito, é algo que o Thiago sempre diz aqui dentro e que eu consegui absorver e eu concordo muito com isso. Se você ficar esperando demais, o outro vai fazer e aí vai sair na sua frente e você nunca vai ser a referência ou buscar isso que você está encontrando através do conteúdo. E aí tem uma frase do Reid Hoffman que a gente até usou no workshop de design e thinking que é se você não tem vergonha do seu produto na primeira vez em que eu apresenta para um cliente provavelmente está mostrando o produto tarde demais. E aqui a gente está falando de produto mas o que eu quero dizer é que isso é válido para conteúdo também. Se você ver lá a E&B que é aquela empresa que eu mostrei eu já fui numa palestra deles que eles mostraram o primeiro e-book deles. Gente, era a coisa tipo assim visualmente muito feio mas funcionou e foi o início. Então assim, essa é a dica que eu queria passar para vocês. Agora a pergunta do Mário Qual a melhor estratégia a fazer para que um lead vire um visitante? Então beleza, a gente passou lá daquela etapa vocês viram como que a gente transforma visitantes em leads tem várias estratégias mas e agora? Como transformar isso numa oportunidade de negócio para alguém ser o meu cliente? Bom, eu foco na tecla de crie uma conexão e relacionamento com o seu lead e para mim a melhor forma de fazer isso é através de e-mail. Então, por que o e-mail? Porque o e-mail é um canal super confiável. Você usa o seu e-mail por exemplo para pegar uma fatura do cartão de crédito para você ter as suas contas nas suas redes sociais para você trocar informações sobre trabalho para você receber promoções das lojas que você mais gosta então assim e-mail é algo super confiável é algo que todo mundo usa para coisas sérias é a capacidade de entender rapidamente o que funciona melhor em e-mail você consegue fazer testes A, B o que é isso? você consegue num assunto de e-mail mandar para o mesmo público dois assuntos diferentes e aí o disparador de e-mail vai escolher qual pessoa aleatoriamente vai receber aquele assunto e aí você consegue mensurar poxa, o que funcionou melhor? Será que foi esse assunto ou esse outro? O que as pessoas mais abriram? Mais se interessaram? Isso é bem imediato A comunicação é segmentada porque você pode escolher falar com uma lista ali com algumas pessoas da sua base sobre um assunto que tem mais relevância para ela você tem controle sobre esse alcance é um controle rápido eu vou falar um pouquinho disso mais na frente que as métricas que a gente tem gera relacionamento e engajamento para o seu público e é um dos canais que apresenta melhor retorno financeiro para as empresas vocês já ouviram falar de Erico Rocha de fórmula de lançamento ele tantos outros gurus de marketing trabalham muito com essa ideia no final das contas é isso arruma uma forma de você criar uma lista através de conteúdos próprios e se relaciona com elas por exemplo o Erico Rocha ele tem a fórmula de lançamento que são várias estratégias de lançamentos via e-mail para vender ele fala lá o seis em sete você fazer seis dígitos de faturamento em sete dias tudo com e-mail com copywriting com gatilhos mentais dentro do texto então assim a gente vende por e-mail é possível vender por e-mail e como que eu faço isso? a gente tem duas formas de usar e-mail o e-mail marketing que é aquele que você manda para um determinado grupo de pessoas e aí você manda para todo mundo no mesmo horário no mesmo dia e recebe aquele seu e-mail e tem a nutrição de leads hoje em dia a RD aquela empresa que eu citei no exemplo ela é uma ferramenta que permite essa automação de marketing o que que é isso? eu consigo meio que agendar e configurar automaticamente se a pessoa baixar esse e-book ela vai receber esse e-mail daqui tantos minutos depois de tantos dias que ela baixou por exemplo um e-book sobre gestão de projetos eu vou mandar para ela um outro material interessante sobre gestão de projetos depois de tantos dias eu vou dar mais uma dica para ela e aí eu vou apresentar o meu curso sobre esse assunto então tem como você automatizar e aí você vai se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo sem necessariamente estar ali individualmente com cada uma tem como você fazer e-mails super super legais segmentados sabe super humanos de uma forma automática aqui na Voito a gente utiliza isso mas a gente também quando as pessoas respondem esses e-mails eles chegam para a gente a gente entende a dor dela e resolve a situação e passa para o setor necessário para resolver o problema e aí eu queria desmitificar alguns mitos por trás de e-mail porque esse é um assunto que dá muito pano para a manga primeira coisa gente que fala que e-mail marketing não funciona olha se ele não está funcionando você já parou para pensar se a sua lista se você conseguiu ela ali na raça através de conteúdo se as pessoas elas falaram olha eu quero receber o seu e-mail elas demonstraram algum interesse você está fazendo só e-mail de venda porque as pessoas não querem receber só e-mail de venda elas querem receber conteúdos extras sabe coisas que acrescentem algo pensa que é um relacionamento é igual você chega para uma pessoa você já não chega numa loja ah você quer pagar o que você quer comprar o que primeiro você chega oi tudo bem boa tarde como que eu posso te ajudar você tem ali um relacionamento uma conversa um bate-papo então é importante ter esse relacionamento segundo mito ninguém mais lê e-mail hoje em dia eu não sei você mas antes de vir para essa live eu estava no meu e-mail então assim pelo menos uma vez por semana as pessoas dão aquela geral lá na caixa de entrada para ver o que é mais importante e muitas pessoas no trabalho ou na universidade ou na vida utilizam o e-mail todos os dias o objetivo do e-mail é vender sim o e-mail pode pode te ajudar nas vendas mas não é esse só o objetivo do e-mail como eu falei um dos objetivos do e-mail é gerar valor entregar algo que a pessoa possa ter empatia com a sua empresa resolver problemas das pessoas então assim vender é uma das possibilidades mas quem acha que e-mail é só para isso tem que rever aí alguns conceitos quarto mito mandar e-mail para toda a base vai trazer mais resultados é claro gente não não necessariamente o volume de envio de pessoas não quer dizer que todas aquelas pessoas vão estar interessadas no que você tem a dizer naquele assunto então às vezes se você manda para um número menor de pessoas mas altamente segmentadas e aí que o seu discurso tem tudo a ver para aquelas pessoas vai te gerar muito mais retorno do que toda a ação que você fizer e falar nossa eu tenho que pensar para todo mundo e aquela ação de desespero e o e-mail é importante para a minha empresa preciso mandar todos os dias não você não precisa mandar e-mail todos os dias até porque dependendo da quantidade de e-mail que você manda as pessoas vão ficando irritadas e pedem para sair da sua lista se descadastrar isso assim vou falar na prática às vezes acontece da gente mandar muitos e-mails que às vezes a pessoa está no fluxo de nutrição e acontece mas a gente tem que trabalhar cada vez mais para minimizar isso e deixar ali uma quantidade de e-mails ok para a pessoa que está recebendo então vamos lá quarta pergunta como saber se meu e-mail marketing teve bons resultados beleza fiz e-mail segui as boas práticas e tal mas como que eu sei se esse e-mail meu deu certo ou não a gente tem algumas métricas a primeira delas é a taxa de abertura ou seja você pega a quantidade de pessoas para quem você enviou o e-mail dividido pelas quantidades de pessoas que abriram esse e-mail e todas as ferramentas quase todas pelo menos as que eu conheço tanto gratuitas quanto pagas te dão essas métricas e te falam isso em forma de porcentagem então tipo assim a taxa de abertura indica o quão atrativo é o assunto do seu e-mail então não adianta nada seu e-mail está perfeito e você está com um assunto que não é nem um pouco atrativo e aí muita gente pergunta tá mas o que é uma boa taxa de abertura isso claro que varia de segmento para segmento é legal você fazer um benchmarking no seu mercado você ir testando mas um número legal assim para a maioria das empresas é mais de 20% de taxa de abertura está um e-mail legal ou seja ele está atrativo e ele é relevante para as pessoas que receberam outra taxa é a taxa de cliques ou seja eles pegam o número de todo mundo que clicou no e-mail dividido pelo número de pessoas que receberam o e-mail ah eu falei o contrário aqui gente desculpa é o número de pessoas que abriram o e-mail vezes 100 dividido o número de pessoas que receberam o seu e-mail enfim a mesma regrinha vale aqui para a taxa de clique e aí você também tem uma porcentagem e nessa porcentagem você descobre o quanto atrativo é o seu CTA e se seu objetivo foi atingido porque assim o interessante é em cada e-mail ter um objetivo uma newsletter que é aquele e-mail quando você assina um blog e tem várias informações no e-mail só elas vão ter vários call to actions ou seja botões de ação ah baixa esse e-book a gente também tem esse evento e tal beleza mas o indicado principalmente nesses e-mails de nutrição e de relacionamento é que cada e-mail tem um objetivo claro então se o seu e-mail quer entregar um e-book deixa só o link para entregar um e-book se você quer levar o cara para uma página de vendas deixa um link ou um botão para levar para a página de vendas e aí para você saber se esse conteúdo está legal se ele está relevante se as pessoas estão se engajando com isso você olha pela taxa de cliques o que é uma taxa de clique legal eu considero acima de 2,5 e 3% a pessoa está interessada e um número legal clicou ali para ir para onde você canalizou aquela ação e depois a gente tem a taxa de descadastro porque todo disparador de e-mail marketing é obrigatório ter lá ou lá em cima no cabeçalho ou lá embaixo o descadastre-se saia dessa lista quando você quiser esses descadastros são uma ótima métrica para você entender as pessoas que não estão afim de receber o seu e-mail e aí uma taxa legal para isso é se for mais de 1% você tem que repensar os e-mails que você está mandando para essa base porque 1% já começa a ser um número preocupante então essas são as dicas e aí eu tenho mais dicas aqui da Ana sobre e-mail escolha uma ferramenta confiável para enviar os seus e-mails a gente tem o MailChimp que é uma ferramenta gratuita a gente tem o Egoi que é uma ferramenta lá de Portugal a gente tem o RD Station que é a ferramenta da empresa que eu citei aqui a gente tem o Lead Lovers enfim tem tanta ferramenta hoje de e-mail gratuita com preços variados escolha uma confiável porque isso faz diferença tem a parte toda técnica para ele não ser ir para o spam e tal então assim é importante pensar nisso não compre listas de e-mails prontas conquiste seus próprios leads tem muita empresa que acha que é nessa questão de quantidade ai eu comprei uma lista com 5 mil contatos não adianta nada porque essa base você não deu permissão para elas não te deram permissão para você mandar e-mail elas não demonstraram nenhum interesse no seu conteúdo então assim conquiste seus próprios leads e você só vai conseguir conquistar esses leads com conteúdo seja um evento nem tudo precisa ser digital pode ser um evento presencial que você passa ali uma lista para as pessoas preencherem o seu e-mail pode ser um e-book pode ser um vídeo como a gente viu o exemplo ali tem várias formas de você captar esses leads segmente o seu público quando você segmenta é mais fácil de você falar uma linguagem de você falar algo mais certeiro para aquelas pessoas se é uma pessoa por exemplo que baixou um e-book de gerenciamento de projetos e aí você manda um e-mail ah, vi que você baixou o nosso e-book de gerenciamento de projetos a gente tem um outro material aqui muito legal que pode te ajudar na sua carreira o que você acha disso você está segmentando e esse e-mail só está fazendo sentido com as pessoas que baixaram com as que não baixaram não faz sentido você mandar esse e-mail então assim você pode ser cada vez mais um conteúdo mais personalizado para aquele tipo de interesse que a pessoa demonstrou evite excesso de e-mail já falei isso utilize assuntos curtos porém chamativos eu não sei se vocês sabem mas tanto no celular quanto lá no desktop se você coloca um assunto muito grande a pessoa nem consegue ler o assunto do seu e-mail e aí ela às vezes fala nossa muito grande ou não está atrativo nem clica no seu e-mail então assim você tem que ter assuntos curtos mas ao mesmo tempo que chamem atenção uma dica é usem emojis sabia que quando a gente usa emoji a taxa de abertura tende a aumentar? dá muito certo depois testem e me contem e não escreva mensagens muito longas apesar de sim terem e-mails e copies que funcionam de um modo mais longo eu pelo menos testei aqui que nos últimos tempos as pessoas não não leiam o e-mail todo primeiro que às vezes você explica tudo no e-mail elas te mandam dúvidas de tudo que você já explicou no e-mail ou seja só deram uma passada de olho imagina conteúdos muito muito longos então assim tenta fazer um conteúdo curto de vez em quando um maiorzinho mas não adianta você querer escrever um artigo dentro de um e-mail finalize com call to action claro e atrativo eu acho legal call to action por exemplo ai quero baixar quero me inscrever baixar agora então pense tanto em coisas imperativas quanto call to action tipo assim o que o cara vai fazer é um e-book então ele vai baixar sabe quanto mais intuitivo for quanto mais simples for mais efeito o seu call to action tem e sempre use um layout otimizado para dispositivos móveis eu não sei vocês mas as pessoas estão cada vez mais acessando qualquer tipo de informação pelo celular o celular é um mega computador hoje em dia que a gente tem acesso a tudo e as vezes ali no celular você está na fila do supermercado você está respondendo um e-mail de trabalho você está fazendo alguma coisa então otimize para ele ficar legal para o pessoal que for abrir lá no celular e aí beleza Ana você falou então de como gerar leads como se relacionar com esses leads que é interessante usar o e-mail mas qual é a diferença de você fazer marketing de conteúdo que gere vendas para empresas B2B e B2C primeiro nem todo mundo conhece esses conceitos mas o que é uma empresa B2B é business to business é uma empresa que vende para outra empresa então aqui você vende produtos ou serviços para outras empresas geralmente você tem poucos clientes e um grande volume de compras vou dar um exemplo aqui na Voito somos B2B e B2C quando a gente vende cursos para alunos nós somos B2C a gente já está lidando com um consumidor o cliente lá afinal mas quando a gente vende por exemplo um treinamento para uma empresa a gente está fazendo um B2B vão ser poucos clientes ou seja poucas empresas mas um grande volume de compras apesar das vezes eu ter lá sei lá vamos supor cinco empresas que compraram treinamento de mim no mês cada empresa dessas às vezes comprou 300 cursos 500 cursos 200 cursos então assim você tem poucos clientes mas é um grande volume de compras porque você está lidando com outra empresa e aí nesse caso os clientes buscam mais eficiência quando uma empresa contrata um serviço ou um produto ela está querendo melhorar alguma coisa ali no processo dela e tudo mais e aí ele geralmente tem um foco mais ligado na logística e o processo de vendas é mais longo tanto na negociação porque geralmente é um valor bem mais alto quanto também nas próprias burocracias do departamento financeiro de cada empresa e aí a gente tem também o modelo B2C que são empresas que vendem produtos ou serviços para o consumidor final e aí no caso você tem muitos clientes mas às vezes um pequeno volume de compras então por exemplo isso aqui no mês a gente teve 500 alunos mas às vezes um aluno comprou um curso o outro comprou dois o outro comprou três mas dificilmente a pessoa vai comprar tudo, tudo, tudo a não ser que você compre o nosso pacote do premium e os clientes buscam promoções e entretenimento no B2C geralmente funciona mais coisas emocionais no B2B mais coisas racionais quando a gente está falando ali na parte de vendas e o foco está no desejo e nos benefícios que aquele produto vai ter para o cliente e o processo de vendas é mais curto não demora às vezes dois meses para você lá todo aquele processo de negociação para você comprar geralmente esse tempo é mais curto mas aí o que eu quero falar para vocês é tá mas como que marketing de conteúdo vai gerar venda então pensa no B2B e no B2C é bem semelhante marketing de conteúdo você vai lá criar um conteúdo relevante para a sua persona mesmo que seja de empresa para empresa quem toma decisão de comprar produto ou serviço são pessoas então geralmente a gente tem um tomador de decisão a gente tem alguém que influencia e a gente tem alguém que indica uma dessas duas pessoas para a gente negociar então assim no B2B você tem que pensar essas serão as suas personas o tomador quem é o tomador de decisão quem é o influenciador como que eu vou chamar a atenção dele e aí a gente também no B2C ele já é uma coisa voltada para o consumidor final então assim o marketing de conteúdo já é pensando nas características daquela pessoa e mais em como aquele produto vai ajudar ela mas assim durante a parte do marketing de conteúdo é bem semelhante a diferença é que o B2C geralmente muitas das compras nem vai precisar de um setor comercial lá no relacionamento por e-mail mesmo você consegue fazer as suas vendas mas no B2B não nem sempre é lá no e-mail vai precisar de uma equipe comercial e aí que é o inside sales que eu falei lá atrás que aí ele vai fazer call com essa pessoa eles vão passar por todo um relacionamento então é uma venda mais complexa ela demora mais por exemplo para você vender um software é muito mais difícil do que você vender um tênis até porque tem produtos de vendas B2C que são simples são necessidades a pessoa já iria comprar aquilo de qualquer forma é um preço ok não é algo que sei lá custa às vezes milhares ou milhões então tem essa diferença mas isso não significa que o B2C às vezes não precisa de um setor comercial por exemplo o caso da A8 a gente a parte do B2C nós temos vendedores porque a gente percebeu que nosso tipo de negócio os clientes mesmo a gente tentando educar o mercado e dar informação tinham várias coisas que tinham necessidade de um atendimento sabe então assim não é uma regra mas o que muda é essa levantada de mão tem marketing de conteúdo que você já consegue uma venda mais direta e aí você já consegue resolver lá no marketing mesmo e tem uns que a venda vai terminar no comercial e aí faz todo sentido aquele funil de vendas que eu mostrei para vocês que aí você tem as oportunidades que vai lá para o time comercial e geralmente esse time comercial em empresas né mais mais atuais mais desenvolvidas nessa parte de marketing eles vão ter um CRM que é uma ferramenta de relacionamento com essas pessoas que foram geradas via embalde marketing e aí eles vão ter é vão ter esse relacionamento para fazer a venda e aí isso também não significa se você está fazendo marketing de conteúdo isso tem que ficar só no mundo digital só no mundo online você fazer uma palestra enfim várias coisas vão te ajudar a no final das contas aqui fazer uma venda bom é esse o material que eu preparei para vocês espero que tenha ficado muito claro e sei que temos perguntas ali no Instagram isso a primeira pergunta é do Pablo quando você falou sobre blogs e CTAs ele fez a seguinte pergunta Ana tem toda uma parte de configuração de textos cores e fontes você pode dar dicas de como fazer? olha Pablo então eu vou falar para você pesquisar sobre SEO se escreve S-E-R-O SEO é o que vai fazer toda a diferença para o seu conteúdo o que que o SEO faz? ele tem a parte técnica lá do site que o site quanto mais rápido mais chance das pessoas ficarem porque ninguém tem paciência de ficar lá num site que demora um minuto para abrir tem a parte da arquitetura da informação como está no site mas tem a parte também que é a que você está falando que é a mais visual que aí uma dica é o seu texto eu falei isso no segundo dia ele tem que ser escaneável vou pegar os exemplos que eu passei aqui para ficar mais claro para você olha só no texto aqui do Murilo Gão eu vou mostrar como que é o texto olha só está vendo tudo está separado não são parágrafos muito longos ele é dividido ah não está dando para mostrar direito mas ele é dividido em subtítulos então tudo isso ajuda cores claro que influencia então assim eu sugiro você contratar um designer ou estudar um mapinha aqui de cores cores que fazem sentido por exemplo cores como laranja umas cores mais quentes eles são melhores para CTA do que uma cor tipo preto do que um cinza então assim tem várias regrinhas mas em SEO você entende toda a parte técnica que o seu blog tem que ter então faz diferença a URL o título o subtítulo o que está dentro do texto tudo isso influencia para você ser encontrado lá na primeira página do Google nossa eu estou tendo dificuldade de de passar aqui mas vou passando espero que eu tenha te ajudado se não seria uma outra aula mas pesquisa na internet sobre SEO que você vai achar muito material bacana e vai aprender como se sair super bem no seu blog e para finalizar temos a pergunta do Rafael Ana para quem está começando um negócio onde encontra o conteúdo para começar no Embalde Marketing? olha ótima pergunta tem duas empresas que eu sou apaixonada e por incrível que pareça eu sou formada em comunicação estou terminando uma pós-graduação em Marketing Digital mas onde eu mais aprendi Marketing foi na internet em cursos em cursos gratuitos e conteúdos de blog eu assim eu fui nutrida por essas empresas que é a Resultados Digitais que é a empresa que eu citei aqui que inclusive a Voito é cliente deles há mais de 3 anos lá você vai encontrar tudo divididinho assim por área então tem sobre tudo que você quiser tem sobre e-mail nutrição de leads como fazer uma boa landing page como vender é muito completo eu adoro o blog deles além disso eles tem a RD University onde tem vários cursos legais de Embalde Marketing tem inclusive cursos gratuitos para quem está começando outra empresa que eu adoro e que eu também coloquei aqui no workshop como uma referência é a Rock Content que é uma empresa lá de BH que é referência em Marketing de Conteúdo eles também tem um blog incrível conteúdos ótimos mas aí um colega estava falando lá daquelas dicas que eu falei de SEO outra referência que eu adoro é o Fábio Ricota da Agência Mestre é uma agência de publicidade hoje em dia eles tem em São Paulo em vários lugares e eles mandam muito bem e gente todos esses conteúdos estão disponíveis e gratuitos mas você realmente tem que se dedicar estudar e testar pega aquelas dicas lembra lá como que era o Facebook a Netflix há anos atrás todo mundo começou a gente não começa já no topo a gente começa de baixo mesmo mas se você nunca começar e sempre ficar no plano das ideias você nunca vai conseguir se tornar uma grande referência e isso que é legal do Marketing de Conteúdo porque além dele trazer visitantes e leads todo mês pra você ele ainda faz com que você se torne uma autoridade e uma referência no assunto e isso não há mídia paga ou qualquer outra ação que consiga fazer esse trabalho então assim comece com um blog faça um blog espero que tenha te inspirado se o seu negócio for mais simples você pode fazer por exemplo eu tenho uma loja de roupa às vezes é o próprio Instagram mas só do que você tá postando ali os looks é uma geração de conteúdo faça conteúdo relevante pro seu público esteja na internet essa é a grande dica temos mais perguntas é isso então quero agradecer todo mundo que nos acompanhou semana que vem a gente tem mais surpresas por aqui eu espero vocês e até lá a gente tem mais a gente tem mais